E os pés e tornozelos merecem uma atenção especial e é crucial entender como cuidá-los para evitar lesões e desconfortos. No Vida Mais Leve deste sábado, traremos orientações sobre esse assunto e também dicas de calçados indicados para o nosso dia a dia e na prática de atividades físicas. O nosso convidado será o médico ortopedista, especialista em pés e tornozelos, Renan Prigol. Não é isso, doutor? Isso, esperamos vocês nesse próximo sábado com várias dicas. Não perca!